Bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Dermato, o podcast, e hoje eu vou falar com uma pessoa muito querida, que inclusive foi nosso aluno e foi o segundo melhor lugar na prova do TED de 2024. E muito orgulho pra gente, lógico, já que ele estudou com a gente, e é hoje, então, eu vou apresentar pra vocês o Matheus Papa. O Matheus, ele é dermatologista pela Unesp, ele fez a faculdade na UNB, e atualmente ele faz fellow em cirurgia dermatológica na Unesp, e também em cosmiatria pelo Vederme. Matheus, muito obrigada por vir. Obrigada. Estou muito honrada de tê-lo aqui. Até parece, eu que estou. Fico muito feliz mesmo, Elisa, muito mesmo. Foi um prazer esse convite, foi um prazer toda a jornada, assim, que a gente teve, de verdade. Sou eternamente grato. Imagina. Matheus, então, me conta um pouquinho, eu vou começar perguntando pra você da sua residência, como que foi, eu sei que você, com certeza, vai ser uma pessoa muito inspiradora pra quem tá assistindo a gente, queria saber um pouquinho da sua jornada. Ah, teve bastante de sorte, acho que eu vou repetir essa palavra várias vezes hoje, assim, porque decidi que eu ia pra Butucatu foi uma decisão difícil, porque eu sou de Brasília, passei em Brasília também, fiz a inscrição de última hora e realmente aconteceu tudo que tinha que acontecer, como foi, sabe? E foi uma decisão acertada porque, aí eu não consigo ser impessoal nisso, mas eu sou realmente apaixonado pela Unesp, assim. Eu tive uma relação de família mesmo ali dentro. É uma residência muito bem estruturada, toda parte técnica é preciso que seja dita, assim. Tem ambulatórios estruturados, tem muitos ambulatórios específicos, tem um hospital grande, com uma enfermaria boa. Tecnicamente, a gente sai muito bem preparado no R1, R2, R3. A gente tem a possibilidade de rodar em todas as áreas desde o primeiro ano, então o R1 faz cosmiatria também, que eu sei que é um diferencial com relação a outras instituições. Mas, muito além disso, assim, é essa unidade, assim, que geralmente é uma cidade do interior, então tá todo mundo, ou a maioria, longe de casa, então isso pesa muito, assim. E aí foi uma residência muito família mesmo, assim. Não vou ficar floreando no sentido de ficar romantizando demais, porque a gente sabe que a residência é um momento difícil e que demanda muito da gente, mas foi muito prazeroso, isso foi com certeza, assim. E como que foi o processo de você passar? Você já tinha passado em outras residências? Você chegou a passar e você escolheu fazer na UNESP? Eu passei em dois locais. Passei na UNB em Brasília, que é um lugar que eu amo, também sou apaixonado pela UNB, mas eu queria muito mudar o cenário, assim. Eu sabia exatamente o que eu ia ter lá, que era muito bom, seria muito bom, mas eu queria muito a experiência do novo, assim, de me aventurar. E foi isso que deu aquele empurrãozinho pra aceitar. E me conta, assim, mais falando agora na prova do TED mesmo, que a gente sabe que a preparação muitas vezes, principalmente você, que prestou ali no seu final de R3, né, então quem faz residência levando toda aquela vida com ambulatórios, e às vezes centro cirúrgico, enfermaria, enfim, em meio a todos esses compromissos, como que foi a sua preparação, assim, no último ano, pra prova de título? Eu acho que, do início, assim, eu me conheço. Eu acho que esse é o primeiro ponto, e eu me conheço a ponto de saber como eu estudo, assim, qual é a minha... o meu método, eu sei que o meu método, por exemplo, a gente vai falar bastante dele, provavelmente, mas são os flashcards, assim. Eu preciso fazer os meus flashcards. Então esse foi um processo que eu fiz desde o meu R1. Sabia que essa prova ia me esperar no R3, então com muita calma, com muita paciência, fui desenvolvendo. E a residência, eu sei que é puxada, como você disse, mas acho que é o momento melhor pra isso. Pra... Você já tá lá inserido num ambiente que você tá vendo aquilo o tempo inteiro, então eu aproveitava as oportunidades de... Vim um caso de alguma coisa que eu nunca tinha visto, um pênfigo, alguma coisa assim. Então aquele era o momento. Eu estudar e montar meus flashcards pra aquilo. Eu nunca usei eles, assim. Fui usar no R3. Eu só confeccionava. Mas você confeccionou, então, desde o R1? Você já fazia isso? Desde o R1. Eu adotei o meu tratado querido, assim. Eu tive um colega que me inspirou a fazer dermato. Ele falou assim, ah, quando você passar, você tem que ter um tratado. E aí, eu adotei o tratado que eu mais gostava. E eu estudava sempre em cima desse tratado. Você estudava por qual? Pelo Bolonha. Bolonha, né? Eu também sou fã. Também. Ela é muito didática, né? É muito didática. E eu acho que pra quem tá começando do zero, como a gente no R1, é aqueles gráficos, aquelas imagens. Sim. É coisa que você não lembra nem o que é, mas você tem um gráfico na cabeça, assim. E ela, assim, é claro que, às vezes, ela tem uma parte muito didática, aquelas figuras, os esquemas, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é bem aprofundada. Você vê que não é superficial aquele conteúdo. Você consegue se aprofundar aí, mesmo ali na profundidade daquele tema. Também gosto bastante. E além dos flashcards, então, quais ferramentas você acha que foram diferencial no seu estudo, assim? Usava muito eles mesmo, assim, esse processo de confeccionar. E eu funciono muito lendo mesmo. Então, assim, eu lia, confeccionava. Acho que são as duas coisas que mais estruturaram, assim. E, claro, que aí pra véspera tudo muda. Você tem que criar um cronograma de ver as aulas que você precisa realmente fixar aquilo, porque não adianta só ler, porque você absorve muito pouco. Acho que alguém te contando facilita. Isso aí é questão, né? Quando chega na véspera, não tem como. E você fazia os seus flashcards no papel ou você fazia no celular? Não, eu uso o aplicativo. O aplicativo? Eu uso o aplicativo. Pode falar o aplicativo. Pode, pode falar. Qual que você usa? O Anki? Eu uso o Anki. Eu uso o Anki App. Eu acho que ele é um aplicativo muito bom, assim. Quem quer utilizar... Tem pessoas que estudam muito como funciona o aplicativo. Eles conseguem mudar pra você a periodicidade que as cartas aparecem. Se você acerta muito, a carta nem aparece mais pra você. Sim, sim, sim. Então, se você organizar e mudar os parâmetros lá, vira mágico. É, não, não. É muito inteligente mesmo. Vira mágico. Na verdade, assim, o Anki foi uma inspiração até pra gente criar os flashcards que tem o nosso banco de questões. Não sei se você sabe do Magic of Dermot, a gente tem os flashcards. E aí, a gente baseou muito neles, assim, na forma de organização, de inteligência artificial, de revisão. É uma forma muito inteligente mesmo. É muito legal. E aí, isso muda, né? Assim, a gente sabe... Isso é algo que a gente sempre bate na tecla mesmo, flashcard, porque tem muita gente que chega e nunca nem tinha ouvido falar de flashcard. E isso é um mecanismo muito de ativar a memorização, né? Eu acho incrível. Eu também usei. Eu acho que é sempre um diferencial. Eu acho que a prova do TED, ela é uma prova que vai te cobrar absurdos. Vamos colocar assim. Porque tem coisas que realmente você... Você não vê no dia a dia, você não vê na prática e vão te cobrar do que você vê na prática coisas que você talvez não precise saber pro seu dia a dia. Então, acho que o flashcard entra nisso, assim. Tem coisa que ele consegue colocar dentro da sua memória que você não sabe como você lembra, mas você lembra. E os flashcards você confeccionava mais... De uma forma mais direta ou alguns mais compridos, com mais teoria, com imagem? Como que você escolhia fazer? As duas coisas. As duas. Eu acho que eu... Eu transformei o livro em flashcards, assim. Então, eu queria fazer uma coisa que fosse bem completa, então tem alguns que são bem aprofundados e que usam muita imagem, muita informação, mas na hora de estudar, acho que eu tenho um filtro pra saber esse flashcard muito grande não é tão importante pra mim. Então, eu li uma vez e marcava como que tivesse acertado pra ele não aparecer mais pra mim. Entende? E sempre era texto? Você não costuma fazer... Porque eles têm... Dá pra fazer áudio? Nunca fiz com áudio. Fazia imagem e texto. É o que eu mais usava. E se você considera que a sua memória é mais fotográfica, mais de imagem, você gosta de ler texto? Nossa, não sei dizer. Eu acho que... Você tentou mesclar os dois. Tentou mesclar os dois, assim. Eu acho que funciona das duas formas. E qual que você acha que foi a sua dor maior nesse processo do estudo, assim? O que você sentiu que foi mais difícil, mais desafiador pra você? Que a gente vira uma panela de pressão, né? Com tudo, assim. A gente vai... A gente marca um tempo que você quer se preparar pra prova e começa... Já não começa fácil, né? Mas vai ficando cada vez mais difícil. Acho que a angústia do... Da data em si chegando e você... Tem dois pensamentos que você vai pensar de assim, de não. É que você não aguenta mais estudar e você não sabe mais o que tem pra estudar e outro é que você acha que você tem que estudar tudo porque você não tá sabendo de nada. Acho que esses dois pensamentos ficam oscilando. E aí, acho que essa é a maior dificuldade, assim. Porque é muito conteúdo. Então, não adianta você achar que você vai montar um cronograma de três meses e conseguir estudar tudo a tempo. Então, se montar um cronograma como eu fiz de cinco, seis meses de estudo, é um tempo muito longo também pra você ficar mantendo o ritmo tão intenso. Então, isso vai... Isso vai desgastando a gente, sim. E quais os temas que você acha que você tinha mais dificuldade? Como que você fez pra contornar essa dificuldade? Acho que o mais difícil são aqueles temas que são raríssimos, né? As coisas que a gente não... A gente não sabe nem se existe de tão raro que é. É verdade. Aí, sei lá, as estiocitose, as queratodermias são plantares, as equitiosas. São temas que são, além de difíceis por serem raros, são difíceis porque são difíceis. São extensos. Acho que a dica é revisitar. Acho que a gente tem que ficar revisitando esses temas de tempo em tempo, não estudar uma vez e achar que já sabe. E acho que eles são temas, inclusive, que eu estudei de véspera, assim. Acho que na véspera escolhi o, sei lá, o top cinco deles que não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E aí a gente, na véspera, assim, eu dei uma lida rápida neles. Acho que eu... Não tem segredo. Você gostava de estudar de véspera mesmo? Assim, véspera, digo, um dia antes, à noite. Como você fazia essa preparação dos três dias antes para a sua prova? Na véspera, véspera, 24 horas antes, eu nunca estudo. Acho que eu me fecho total para isso e vou fazer qualquer outra coisa. Foi assim há muito tempo. Acho que sempre foi assim. É uma coisa que me faz bem. Mas, assim, as 48 horas antes das 24 últimas horas, elas são para isso. Acho que aí eu vou fazer... A gente sabe o que a gente está falhando, né? Acho que tem esse reconhecimento de que você está errando mais e tudo mais. É importante. E aí, nas 24, nas 48 horas antes do último dia, eu realmente leio, dei uma aprofundada rápida, assim. Tentei escrever, tentar lembrar o máximo de informações sobre o tema, assim. Depois leio o que eu escrevi para ver se bate. Acho que é o que eu mais fiz, assim. Esse aprendizado ativo que eu acho que você valorizou, né? Durante toda a nossa conversa do flashcard, dessa forma de você se testar. Isso realmente é algo que a gente vê que ajuda muito. Porque uma coisa é quando você assiste uma aula, enquanto você está fazendo outra coisa e tal, que é uma... Você está tentando absorver alguma coisa, mas é uma forma meio descontínua. Aquilo parece que entra, mas você não consegue absorver tanto. E é completamente diferente de quando você se testa, né? Você faz um flashcard, você se testa, vê se você sabe, vê o que você aprendeu. Tem algumas técnicas até que eu acho que talvez batam com o que você falou de a gente tentar ler e aí, em algum momento, tampa, tenta lembrar o que será que está escrito ali. Isso são técnicas, né? Da gente tentar fazer uma memorização mais ativa. Essa forma que você estuda, como que você... Você falou assim, ah, que às vezes eu tento escrever. Explica um pouquinho melhor como que você faz isso. Ah, sei lá, um exemplo foi estiocitose. Realmente é um tema que eu estudei várias vezes e achava que não estava entrando nunca na cabeça. E aí, na véspera, assim, li toda a aula de novo que eu tinha as anotações que eu tinha, acabou as anotações. Eu falei, ah, vamos ver se eu consigo escrever o nome, pelo menos, delas. Quais são as Langerhans e não Langerhans e quais são pelo menos duas, três características de cada uma. E aí, se eu não conseguir, tem alguma coisa errada. Estou estudando de uma maneira ineficaz, assim. Eu fiz isso com vários outros, assim. Eu acho que você se testar nesse sentido, assim. Muito legal. Que é muito fácil você sentar e ver uma hora de aula que é um conhecimento muito passivo. Mas na hora de experimentar se você aprendeu alguma coisa. E aí, é um processo mesmo que não é fácil porque no início você se frustra muito com isso. Você fala assim, nossa, mas eu já li dez vezes isso e não lembro o nome de duas, três. Não, mas isso é um processo que acontece muito, né? Para tudo na vida, né? Exatamente. Eu acho que tem que reconhecer a falha nesse sentido e não se frustrar, assim. E é incrível porque justamente essa questão da estilização foi a última coisa que eu fiz. E teve exatamente uma questão disso, sabe? Então você... É importante. Nada se perde, assim, nesse processo, sabe? Então é legal. É interessante. Eu achei bem legal que você falou algo aqui que é a preparação 24 horas antes, né? Porque a gente sabe que o processo de memorização é uma coisa quando você estimula ele você vai lembrar. Só que a consolidação, né? O sono, ter aquela preparação das 24 horas para que você não chegue cansado. Porque quando você chega cansado, mesmo que você saiba aquele conteúdo, ele se embaralha na sua cabeça, você não está tão bem consolidado. E isso é muito importante. Então, além de você não estudar tanto e descansar, como que é a sua preparação de sono, de alimentação? Tem alguma coisa específica que você faz ali? Ah, eu acho que o básico é se respeitar bastante, assim. Isso eu faço muito. Talvez veja até como exagerado, assim, às vezes. Porque isso vale para todo o processo, assim. Estudar é abdicar. Então, nesse processo você vai abdicar de muitas coisas. E tudo bem. Você vai abdicar de saída, você vai abdicar de de não sei, de pessoas, às vezes. E tudo bem. Acho que faz parte do processo. Mas eu nunca me desrespeitei. Nem nesse processo, nem em todos os outros estudos que eu tive, assim. Então, o Matheus, ele sabe quais são os compromissos dele, o que ele tem que fazer para... Quais são as obrigações dele, assim, de estudo. Mas isso vale durante todo o processo, assim. Se em algum dia que eu estivesse programado para estudar, eu não estivesse afim ou eu estivesse realmente... Não consegui. Tentei, tentei ler duas, três vezes a mesma coisa, não consegui. Não ia me frustrar com isso, assim. Eu parava, então o que está fazendo falta? É uma saída? É almoçar com alguém? É sair para jantar com alguém? Sei lá, ir para uma festa mesmo? Acho que tudo vale. E aí, no dia seguinte, estávamos lá. Porque você já se deu descanso no dia anterior, né? Então, isso vale para todo o processo. E essas 24 horas finais, eu aprendi tomando na cara, na verdade. Porque estava até falando esses dias com uma amiga minha de como eu era idiota, assim, no início da graduação com essa questão de estudar na madrugada para a prova, a gente ficar acordado, assim... Todo mundo fez isso. Todo mundo faz isso, né? E é um... Hoje eu falo até com vergonha disso, porque é uma besteira descabida você deixar de dormir para estudar achando que vai... E realmente, tudo mudou na minha vida, assim, de nota, de qualidade mesmo, quando eu parei de fazer isso. E melhorou mais ainda quando na véspera eu parei mesmo de fazer isso. Porque você precisa. Você acha que você não precisa desse tempo, mas você precisa, assim. E é importante isso. Nossa, genial. Adorei. Adorei a sua colocação. Muito boa. E você sempre teve o hábito de estudar sozinho ou você estudava em grupo? Como que foi esse processo para você? Eu sempre achei que eu estudava melhor sozinho, assim. Eu sempre tive isso na cabeça, assim. E no final da prova do TED, assim, no final do processo eu mudei um pouco. Eu estudava com outros dois amigos, assim, na véspera mesmo, assim, nos últimos dois, três meses que estavam comigo lá em Butucatu e juntei com uma outra amiga para a gente ficar resolvendo questões juntos. E foi meio que life changing, assim. Eu não estava acostumado. Era algo que eu me testei a fazer e deu muito certo, assim. Acho que, claro que tem grupos e grupos. Eu acho que nenhum dos dois casos me atrapalhavam. Eu não sentia que eu estava rendendo menos do que eu renderia sozinho. Mas estava rendendo diferente, assim. É muito interessante quando outra pessoa te explica como ela decorou alguma coisa, por que ela acertou e você errou. A gente fazia muito isso, assim. de resolver umas questões os dois ou os três juntos. Aí se os três acertavam, a gente passava para a próxima. Se alguém errava, alguém te explicava. Entende? Ou você explicava o seu pensamento errado para a pessoa e ela te corrigia. Foi incrível. Foi bem legal, assim. Foi uma coisa mais para a véspera, mas que deu certo. Legal. O que você acha que, pensando na sua colocação excelente, o que você acha que foi um diferencial para você ter essa nota tão espetacular na prova do TED? Eu nem sei. Eu tenho um professor que falava que... Muito bom. Ele falava que se você não estudar nada para uma prova, você precisa 100% de sorte. Mas quanto mais você estuda, menos sorte você vai precisar para passar nela. Mas no final das contas, acho que você sempre precisa de um pouquinho de sorte, assim. E sorte não é chutar certo, assim. Sorte é você estar bem na hora da prova, você não está doente, sua família está bem, está tudo em harmonia para as coisas darem certo. Acho que isso conta bastante. E eu acho que eu estava nessa fase de... Em harmonia, assim, com o universo, sabe? Aí, ter um pouco de sorte, eu realmente nunca pensava que fosse acontecer. Então, realmente, você pergunta, assim, de diferencial, mas eu nem acreditava que ia acontecer e nem acredito ainda que aconteceu. É humilde, né? Porque, assim, no simulado foi o primeiro no colocado, também, né? Eu juro, eu juro. Teve sorte várias vezes, também, né? A sorte está a seu favor. Isso, acho que é a constância. Se for para te responder sério, assim, acho que é a constância. Eu acho que eu fui consistente durante toda a minha trajetória, assim, e eu realmente não tinha essa ambição de verdade. E as coisas só aconteceram. É uma loucura que aconteça. E me conta, o que você daria de dica para as pessoas que estão nessa fase, né? Que você acabou de passar. O que você diria para elas, assim, para conseguirem atingir resultados parecidos com o seu? Eu acho que o mais importante é... Existe um clichê que a gente repete muito, mas que eu acho que as pessoas não acreditam, que é que essa prova não te define. E as pessoas falam muito isso sempre, só que eu vejo que quase ninguém acredita nisso. Na hora do estudar, na hora do vamos ver. Mas essa é uma mentalidade positiva, porque realmente eu tinha isso, assim, de que não define a mim, não define os meus colegas que estavam fazendo. isso ajuda um pouco você a ficar um pouco mais pé no chão, né? Porque a gente vai para um mundo, assim, de que você fica tão inserido que se você só fala nisso, você só pensa nisso e passa a ser, para algumas pessoas que se permitem, passa a ser a coisa mais importante da vida dela e eu acho que não pode ser. Acho que pode ser uma coisa muito importante para você, mas não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Entende? E aí, claro, é importantíssimo, a gente se dedica muito, eu acho que tem o seu valor, não estou reduzindo o valor da prova, pelo amor de Deus, longe disso, mas que tem coisas mais importantes na nossa vida, assim, eu acho que ter esse pé no chão de saber que a prova não te define e que você está fazendo a sua parte é importante. E, claro, acho que todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe? Você tem que sentar, você tem que estudar, você tem que dar um abraço a torcer, que é uma prova difícil, você vai ter que decorar coisas que você não queria decorar, mas que passa, e passa mesmo, assim, é só uma fase. É verdade. É só uma fase. Matheus, maravilhoso. Queria te fazer só uma última perguntinha, agora de coração. Me conta, o que você acha que o MadCoff te ajudou nesse processo? Foi importantíssimo, sabia? Foi bem legal mesmo o processo, porque eu realmente não esperava também passar no simulado do MadCoff e fazer o hit, mas foi incrível, porque eu acho que essa dinâmica para o final de aulas rápidas, das frasezinhas que ficam na nossa cabeça e dos macetes, eles têm um porquê muito bom na prova, principalmente para mim no final, porque você já está saturado de muita coisa e você precisa de coisas que vão fazer você lembrar rápido do que você quer. Então, acho que entrou muito bem, foi muito bem posicionado, assim, na minha vida. E o banco de questão, né? Tenho que falar mil vezes dele, porque faz a diferença. Você tem que zerar aquele banco de questão, você tem que esconder tudo que você errou várias vezes até você acertar e não tem segredo, é isso. Tá bom, Matheus, muito obrigada. Foi uma conversa incrível, com certeza quem está assistindo, que está nessa fase, precisa ouvir algumas palavras para acalentar o coração, saber que a pessoa não passa sozinha por isso. E não passa mesmo. É que todo mundo fica ali nessa mesma situação, mesmo pessoas com uma excelente formação, que já passaram por um processo de prova de residência e também chegam ali na boca do TED e estão com a mesma angústia que estavam na prova de residência, aquela prova que desestabiliza qualquer pessoa ali pela nota de corte, uma concorrência. Essa prova do TED não tem concorrência, mas a sensação que a gente fica é como se eu tivesse. É pior, é pior. Eu falo que eu nunca perdi uma noite de sono por conta de prova e não dormi na véspera. Pois é. E não dormi na véspera, se aconteceu alguma coisa que eu achava que estava tudo bem e assim o subconsciente ele está ali falando que não está. Está tudo bem. Você tem que... Nossa, é realmente do jeito que você falou. Não tem concorrência, mas talvez isso pese de uma forma diferente para a gente, né? É. Mas é isso. Eu acho que com certeza vai ajudar muita gente a sentir que não está sozinho nesse processo e gostei muito de tudo que você falou, da sua preparação do dia antes, porque isso também é algo que eu costumo dizer muito, mas é isso. É aquele tipo de coisa que muitas vezes a gente sabe que é igual emagrecer. Você matricula na academia, você vai no nutricionista, mas uma coisa é o que você vê na teoria, outra coisa é o que você internaliza para você, né? E eu acho que muitas vezes é isso, inclusive eu falo até por mim, porque eu também já perdi muitas noites de sono até chegar à conclusão de que é melhor dormir, porque dormir funciona bem, né? Para a gente descansar e ir bem. Então, queria agradecer muito toda a conversa, tudo que você falou aqui, obrigada pela sua presença. Obrigado, obrigada de verdade. Sou fãzinho, você sabe. Obrigada, Matheus. Obrigado. Gente, então ficamos por aqui. Obrigada por vocês estarem conosco até agora e nos vemos então no próximo episódio. Tchau, tchau.